O diretor provincial do STAI, em Manica, Luciano José, desencoraja apuramento de MMVs com base em laços familiares e esquecendo da competência dos mesmos. Os órgãos querem evitar conflitos nas eleições que se avizinham. No dia 9 de outubro caberá responsabilidade do futuro do país aos membros das mesas de voto. Por isso, o diretor provincial do STAI, em Manica, Luciano José, quer responsabilidade e desencoraja apuramento com base em laços familiares e se esquecendo da competência. Deixemos o problema das afinidades, apurar alguém com consciência que não tem habilidades, porque é amigo, porque é primo, é sobrinho, é familiar de um determinado chefe. Ainda que seja familiar, se não tem competências, peço, colega, peço o favor dos meus colegas, não coloquemos a República de Moçambique em maus lençóis por querermos cumprir agendas pessoais. Já o presidente da Comissão Provincial da Eleição Germanica, Januário Rochek, disse que os órgãos eleitorais Germanica querem a todo custo um processo eleitoral transparente e sem conflitos pós-eleitoral. A partir de hoje, estamos a entrar numa etapa na qual não existe lugar para falhas, porque qualquer falha cometida consciente ou inconscientemente por qualquer interveniente no processo pode ser fatal, não só para os órgãos eleitorais. O presidente da Eleição Germanica falavam na manhã desta terça-feira, na abertura da formação dos formadores nacionais, um evento que terá duração de cinco dias.